Olá, consultores! Estamos no meio-dia e consultoria. Hoje nós vamos falar sobre treinamentos, três tipos de treinamentos que você pode dar aí para os seus clientes. Na verdade, três formas de se aplicar um treinamento. Não vou falar sobre temas de treinamento hoje, vou falar sobre formas de se aplicar treinamentos, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Tainara, Mayara, tudo bem, Mayara? Elis, Leila, Iane, Jordânia, Flaviana, Josi, Lúcia. Tô meio roca hoje, né, gente? Minha voz tá acabando aqui. Tô gripada, por isso que eu tô meio sumida dos stories nesses últimos dias. Na verdade, eu fiquei pior ontem, né? De ontem pra hoje. Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Que seja uma sexta-feira incrível, já desejo um ótimo fim de semana pra vocês. Vamos falar nesse meio de consultoria sobre três formas de treinar a equipe, tá? Muita gente me pergunta sobre treinamentos, é um dos serviços que eu mais gosto de fazer. Pra ser bem sincera pra vocês, eu gosto de ensinar, eu gosto de capacitar, eu gosto de perceber que a pessoa conseguiu realizar novas coisas depois de ter novos conhecimentos. Porque é isso que a gente conquista quando a gente se capacita, quando a gente estuda, quando a gente aprimora os nossos conhecimentos, quando a gente se atualiza, né? A gente amplia a visão, a gente tem novas ideias, tem novos insights, a gente consegue fazer novas coisas. E com os manipuladores é a mesma coisa, a gente consegue proporcionar isso pra eles também, né? Com capacitação, com novos conhecimentos, com informação, com direcionamento. Quais são as três formas que você pode aplicar aí no seu dia a dia pra treinar a equipe? Tem dois tipos de treinamentos principais, que são treinamentos presenciais, né? Boa tarde, Paulinha, seja bem-vinda. O que é o treinamento curto e o treinamento longo? Como assim, Maiara? Como que eles funcionam? Geralmente treinamento longo, ele é um treinamento que a gente vai abordar vários assuntos. Então, vamos falar de boas práticas, de gênero pessoal, nós vamos falar de cuidado com os alimentos, nós vamos falar de doentes transmitidas por alimentos. Nós vamos trazer vários assuntos no mesmo treinamento. Então, ele vai ser um treinamento mais longo. Ele é um treinamento teórico, então é mais você falando e trazendo esses conhecimentos pra equipe, a equipe sentada, te escutando. Geralmente a gente faz isso no salão do estabelecimento, senta todo mundo nas mesas e dá esse treinamento mais longo. E nesse treinamento, o objetivo é, primeiro, atender a fiscalização sanitária com a ata de participação dos manipuladores, assinada por eles, comprovando que a gente capacitou essa equipe. Segundo, é trazer um conteúdo objetivo, não porque vai ser longo, mas um objetivo claro, um conteúdo claro, didático, mas como é muita informação que a gente vai passar ao mesmo tempo, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de explicar, explicar com detalhes, explicar com uma linguagem mais simples pra que eles possam entender, não usar termos técnicos, não usar exemplos que não sejam do cotidiano deles, porque pode não fazer sentido pra eles, tá? Então, usar muito o dia a dia deles pra exemplificar o que você tá querendo que eles aprendam. E é bacana ter vídeos, ter música, ter dinâmicas, dinâmicas, claro que isso é baseado no perfil da equipe que você tem, tá? Sempre preste atenção nisso. Na equipe tem pessoas analfabetas, na equipe tem pessoas surdas, na equipe tem alguma pessoa que... Eu tenho que dar uma atenção especial durante o treinamento, né? Então, se tem pessoas analfabetas, não é legal fazer slides cheios de textos. Se tem pessoa surda, não é legal botar uma música, ou botar um vídeo que não tenha uma legenda, né? Essa inclusão é importante ser feita pra que todo mundo aprenda com seu treinamento, todo mundo entenda com profundidade seu treinamento. A gente tem que ter esse cuidado com a equipe, tá? De que eles se sintam inclusos, que eles aprendam todos da mesma maneira, independente do assunto que tá sendo trabalhado. Eu tenho que ter essa atenção, tá? Então, não é só fazer um slide, gente, e sair aplicando nos mons de clientes que você tem, não é isso. Você tem que conhecer a equipe do estabelecimento pra montar o treinamento que atenda as necessidades deles e que todos consigam entender, tá? Outro ponto importante é no treinamento longo, você dá espaço pra eles tirarem as dúvidas, você dá espaço pra eles interagirem, pra eles participarem, você fazer gincanas, você fazer brincadeiras, pra que não fique um conteúdo maçante, você falando ali duas, três horas e eles sem poder interagir, sem poder participar, tá? Então, um treinamento longo, ele vai ser um treinamento teórico, com os slides, e é importante você trazer, então, essas quebras no meio do seu conteúdo, como dinâmicas, vídeos, brincadeiras, pra tornar o conteúdo mais interessante. E, além disso, né, ter uma linguagem simples, didática, pra que todo mundo entenda, né? Falar de boas práticas pra um profissional da área de alimentos é fácil. A gente sabe o que é, a gente sabe o que significa. Falar de boas práticas pro manipulador, que talvez nunca ouviu falar nesse assunto, requer atenção, cuidado, tá? E como eu falei, ter cuidado com a equipe, entender essa equipe pra trazer um treinamento que seja inclusivo. Treinamento curto é um treinamento que, geralmente, a gente faz dentro da cozinha, e ele é prático. Então, eu não vou montar slides pra ele, eu não vou sentar o pessoal pra ficar me escutando. Vai ser um treinamento objetivo de um assunto só. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a equipe, boas práticas não. Contaminação cruzada. Então, eu levo todo mundo pra cozinha, crio situações dentro da cozinha que vão desemplificar a contaminação cruzada, pra que eles entendam visualmente, e praticando ali junto comigo, o que é a contaminação cruzada. No final da semana, a gente vai fazer o treinamento de lavagem de mãos. Todo mundo pra pia, vai fazer o treinamento prático de lavagem de mãos. Eu não vou mostrar um vídeo na tela como se lava as mãos. Eu vou junto com eles lavar as mãos. Aí, depois, tem um treinamento de higienização dos hortifrutis. É um treinamento prático. A gente vai lá pra pia, todo mundo vai lavar o hortifrute junto. Todo mundo vai entender como que lava, como que usa o produto, como que tira as partes degradadas, folha por folha, fruta por fruta, enfim. A gente pode fazer treinamentos práticos com a equipe pra trazer esses conhecimentos visuais, né? E eles poderem praticar ali junto com vocês. Isso traz uma absorção de aprendizado e de conhecimento muito grande. E pra replicar depois é muito mais rápido do que no treinamento longo. O treinamento prático sempre vai ser mais eficiente do que o treinamento teórico, tá? Porque quando a gente faz junto, a gente aprende mais rápido. E o terceiro tipo de treinamento que você pode aplicar ainda é o treinamento online, tá? É possível, a gente pode em alguns momentos usar desse recurso? Pode, gente. Inclusive na pandemia foi o que nos ajudou a capacitar pessoas, a trazer conhecimento, a trazer orientações pra equipe, já que a gente não podia se reunir, tá? Então é possível dar treinamentos. Mas eu não posso querer usar só essa modalidade, tá? É legal ter o prático dentro da cozinha, é legal ter o longo ali com todo mundo reunido. E a gente faz o teórico online em momentos específicos, em situações específicas, sobre assuntos específicos que a gente entende que cabe um treinamento online ali, tá? Até porque agora a gente tá voltando pro presencial, tá? Todo mundo podendo se reunir, então não vou ficar trocando um pelo outro. Mas se eu perceber que cabe um treinamento online aqui, uma orientação aqui pra equipe numa determinada situação, você pode usar, sim, desse recurso, tá? Então nós temos treinamento longo, treinamento curto, prático, longo e teórico. E nós temos o online, que a gente usa em situações bem específicas. Com a liderança dá pra fazer o treinamento online pra várias áreas, né? A parte de gestão, a parte de cálculos, a parte de planejamento do negócio dele, a parte de cardápio. Dá pra fazer tudo online com o dono, né? Com o dono, com o gerente, com a equipe. Mas treinamentos assim de boas práticas, que é legal ter uma mão na massa, é um treinamento curto e prático é o mais interessante. Depois a gente vem pro longo e teórico e o online fica num terceiro plano, como uma possibilidade, uma alternativa. Não como um treinamento que eu vou fazer sempre, porque não é seu objetivo nesse momento. Mas dá pra usar também, por isso que eu trouxe ele como uma opção, tá? E aí eu quero saber de você, depois você coloca lá nos comentários. Qual treinamento você já deu? Já deu treinamento curto? Já deu treinamento longo? Você dá esse tipo de treinamentos? Gostaria de aprender a realizar esse tipo de treinamento? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Eu já dei várias vezes treinamentos longos, treinamentos práticos também são muito legais, são muito interessantes o resultado que eles trazem. E o treinamento online também já fiz várias vezes, em vários momentos, em várias ocasiões. Mas o treinamento prático é o que traz um aprendizado e uma aplicação prática mais rápida e mais eficiente, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vou fazer uma aula bem breve hoje, porque como vocês perceberam, eu tô sem voz, eu tô com o nariz entupido. Mas eu não queria deixar de estar com vocês aqui no nosso meio de consultoria, mesmo não estando tão bem aqui, sim, de saúde hoje, pra gente poder falar sobre esse assunto, poder trazer essa dica pra você e você explicar pro seu cliente o tipo de treinamento que você tem, até pra que ele possa escolher qual que ele acha mais interessante pra equipe dele, que ele acha mais bacana de aplicar o estabelecimento dele, tá bom?